Não tenha medo, Maria, porque você recebeu um grande favor de Deus. Você vai ficar grávida, dar à luz a um filho e chamá-lo de Jesus. O Espírito Santo desceu do céu em forma de uma pomba sobre Jesus. O que você quer que eu faça? Senhor, quero ver de novo. Então veja. A tua fé te curou. Eu estou vendo. Diga-nos, não é contra a nossa lei sermos obrigados a pagar impostos ao imperador romano? De quem são o nome e a cara desta moeda? De César! Então deem a César aquilo que é de César. E a Deus aquilo que é de Deus. É com o beijo que você trai o Filho do Homem. Que Deus os abençoe e guarde. Recebi todo o que eu fiz. E os batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Só um minuto. Como comoonge esse trabalho saiba? O porco de! Pai, do Filho e do Espírito Santo. Obrigado.